Salve Maria Santíssima! Livro Imitação de Maria Livro 1 Capítulo 3 Do cuidado que nos cabe ter por conservar a graça santificante Recorramos a Nossa Senhora Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Maria, concebida na graça de Deus, sem mancha de pecado Sem inclinação para o pecado Não havia razão para temer, como nós outros, alguma queda no pecado Dir-se-ia, entretanto, ao lhe examinarmos a vida Que tanto quanto nós, tinha ela do que temer, talvez mais do que nós Ela velava sobre o coração constantemente Como se as criaturas pudessem usurpar as feições suas Ela velava sobre todas as palavras Qual se desconfiasse de seus próprios lábios Concebida com todos os privilégios da inocência Quis viver sempre na penitência Quanto a nós, não obstante os inimigos enganadores E mendazes que nos cercam Que só procuram aproveitar-se de nossa fraqueza natural Nada tememos, nada velamos Confessamos ser a própria fraqueza Todavia, nos expomos muitas vezes Às ocasiões que aos mais fortes fizeram sucumbir Não é verdade que a fraqueza arrogante Merece perder a força que assustei? Conduzimos o tesouro da graça em um fragilíssimo vaso O qual facilmente se quebra E quando menos, o esperamos Quantos inimigos procuram roubar-nos tal tesouro? Há-os dentro de nós Fora de nós E ao redor de nós Dentro de nós São as paixões imortificadas Fora os espíritos das trevas Em de redor de nós Um mundo pervertido São semelhantes as nossas paixões As chamas mal-extintas Podem reacender-se ainda E provocar incêndios Ainda que houvermos até o terceiro céu acendido Como São Paulo Temamos ser precipitados com um anjo rebelde À profundeza dos abismos É de balde que nos capacitamos Da sinceridade de nossos sentimentos Do fervor de nossas resoluções Basta uma ocasião infeliz Para nos pecarmos Bastou um olhar Para arrancar a Davi A amizade de Deus Uma da Lila bastou Para vencer um sanção Viram-se as colunas Dos mais santos desertos Deslocadas Após lutas Durante anos a fio Contra as mais violentas tempestades Nos caminhos da virtude Nunca um dia se iguala a outro dia E por falta de fidelidade Uma alma pode ser objeto de execração Depois de o haver sido de favores divinos Quem quer que conte demasiado Nas resoluções passadas Ao ponto de não velar sobre si mesmo Não demorará em cair no erro Análogo é a este A quem se arrojasse em tempestuoso mar Cheio de escolhos Sem as devidas necessárias precauções Logo se arriscaria Ao mais funesto naufrágio É duro De certo Passar alguém sua vida A velar Incessantemente Sobre as suas inclinações Afim de as combater Mas ninguém Se fez santo Sem vigilância E sem luta Meu Deus Penetrai de vosso temor As minhas carnes O temor Servi-me-á Para me fazer vigilante E minha vigilância Porque eu obtenha a aventura De sair vitoriosa De todos os combates Fazei Que eu compreenda perfeitamente Que esta graça A qual nos torna Vossos amigos e filhos Representa O único bem Merecedor Dos meus cuidados E cuja perda Mereceria Todos os meus lamentos Feliz serei Se jamais perder Este preciosíssimo tesouro Dar-me-ei por pago De todas as tristezas Desta vida Ao mesmo tempo Em que terei adquirido Muitas riquezas Para a outra Feliz Infinitamente feliz Infinitamente feliz Se com fidelidade Me conduzo Na resolução Em que estou De suportar Todo o mal Desta vida Antes Que me expor A perder tal tesouro Se a este Souber Conservar Em minha alma Senhor Residireis Possui-la Eis Com a vossa Presença Iluminá-la Eis Com a vossa Sabedoria Sustentá-la Eis Com o vosso poder Serei vós Senhor Sua própria Recompensa No tempo E na Eternidade Amém Salve Maria Santíssima